Muito perfeito, muito vereador, muito perfeito. TV Câmara Campinas Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha pela TV Câmara Campinas. Está começando agora a transmissão da reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, que nesse bienio terá a presidência do vereador Pedro Tourinho. O vereador já está aqui na mesa do plenarinho, na sala Sílvia Pascoal, aqui na Câmara Municipal, para dar início a esse trabalho. Então, vamos acompanhar. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde aos dois nobres vereadores que aqui se encontram comigo, o vereador Paulo Haddad e o vereador J. Silva. Quero agradecer muito a presença dos senhores e de quem nos assiste na TV Câmara. Essa é a primeira reunião ordinária da Comissão de Política Social e Saúde na sua nova configuração no bienio 2019-2020. A nossa comissão é composta por mim, que presidirei a comissão nesses próximos dois anos, pelo vereador Paulo Haddad, o vereador J. Silva, o vereador Gilberto Vermelho e o vereador professor Alberto. Queria dizer, então, da minha grande satisfação de ter recebido a oportunidade de presidir a comissão, eleito pelos colegas, e me comprometer aqui em fazer um trabalho muito, vamos dizer, muito consistente, na medida do que o minuto for possível, dado que a saúde é um tema muito importante para a vida pública de Campinas. Quero estender a palavra aos dois colegas vereadores para uma saudação, e em seguida a gente pode caminhar aqui na discussão da pauta. Só também agradecer ao Gilson Macedo, assessor parlamentar do vereador Rodrigo da Farmadic, que aqui se encontra. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara, boa tarde vereador Pedro Tourinho, vereador Paulo Haddad, nobres colegas desta comissão. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo, vereador Pedro Tourinho, pela sua condução à presidência desta comissão, uma das mais importantes dessa casa, onde aqui, com certeza, iremos discutir problemas que têm afetado muito a municipalidade, as pessoas que residem no nosso município. E aqui nós estaremos discutindo todos os vereadores, não só nós três que estamos aqui, mas também o professor Alberto, o próprio Vermelho, que com certeza, na próxima reunião, estará presente também. Muito obrigado, vereador J. Silva. Vereador Haddad. Muito boa tarde a todos, boa tarde amigo e vereador J. Silva. Mais uma vez, compondo a mesa conosco, é um prazer, J. Você que é um grande amigo, pessoa que eu não canso de tecer elogios, e já falei em outra oportunidade, sempre que preciso me reporto ao amigo para que tenha a oportunidade de ter algumas informações e algumas opiniões sobre essa nossa vida legislativa. Ao meu querido amigo também, Pedro Tourinho, vereador ao qual eu tenho uma estima e consideração, e também por muitas vezes já o fiz saber da minha admiração pela forma com que ele conduz o seu mandato, pela forma elegante que ele se dirige ou se posiciona na tribuna, trazendo contestações e falas duras, mas sempre mantendo a elegância, a coerência. Enfim, uma oposição com muita propriedade e com muita qualidade. E eu fico muito tranquilo, Pedro, de ter você na condução dessa nossa comissão de política social e saúde, primeiro pela sua formação acadêmica, você é médico, você é uma pessoa que tem essa formação tal como eu, e também pela sua vivência dentro do legislativo e também como profissional da área de saúde e da rede pública. Então, eu acredito que essa comissão está em boas mãos, a presidência é mais do que oportuna e mais do que justa para você. E, num orçamento com mais de um milhão e meio, acho que a pasta, sem sombra de dúvidas, que mais tem apoio financeiro, é importante que nós, vereadores, tenhamos aí um olhar diferenciado para essa comissão, para esse segmento. Então, saudar também os amigos telespectadores e dizer também da minha alegria de fazer parte dessa comissão. Muito obrigado, vereador Paulo Haddad. Então, dando sequência aqui à pauta dos trabalhos, a primeira questão que a gente tem que tratar é a leitura das correspondências recebidas. Estão disponíveis para os vereadores que queiram conhecer essas correspondências. A primeira é do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhado ao ofício CGC-ARC nº 1179-2018, Tribunal de Contas 02493-00308. A segunda correspondência trata da Câmara Municipal de Serra Negra, encaminhando ao ofício nº 2719-2018. E, por fim, do senhor Carlos Alberto Bueno, cidadão, encaminhando e-mail sobre falta de medicamento. Acho que estão as três correspondências disponibilizadas. Muito importante a gente acessar. E muito interessante o fato de que uma dessas correspondências se trata de um e-mail de um cidadão. Se trata de um e-mail de um cidadão, que está fazendo valer os canais de comunicação da Câmara de Campinas, dialogando aqui com a comissão. Vale dizer que a questão da falta de medicamentos é uma questão que a gente está vivenciando de forma dramática na cidade, com uma situação, eu diria, sem precedentes, de escassez de medicamentos na nossa rede. Ele aqui menciona, o Carlos Alberto, menciona a falta do clonazepam e se queixa da questão do IPTU e tudo mais. E pede que a gente cobre isso. Eu quero aqui assegurar o Carlos Alberto Bueno, que deixou aqui o seu telefone conosco, a gente vai entrar em contato com ele depois pelo WhatsApp, de que a gente vai fazer a gestão necessária para tentar enfrentar essa situação que se posterga. E as outras duas correspondências estão aqui disponíveis também. Uma é uma moção de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, lá da Câmara Municipal de Serra Negra, que vai aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E a outra é esse parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Posto isso, se algum dos vereadores quiser acessar esse material, está disponível aqui. Eu gostaria de partir para a gente discutir um plano de trabalho anual para essa comissão. Eu fiz uma breve apresentação aqui para que a gente pudesse conjuntamente ver e o pessoal que estiver nos assistindo na TV Câmara puder conhecer um pouco do que são as nossas propostas. Então, a primeira coisa é... Está transmitido? Está transmitido aqui. A primeira coisa é, de novo aqui, colocar aqui a ideia que a gente aprove um plano de trabalho que vai permitir a essa comissão atuar, para além, inclusive, das suas reuniões ordinárias, atuar no sentido de cumprir uma função que é o de fato, na minha avaliação, que a cidade espera de uma comissão de saúde, que ela seja mais do que um momento para a gente se encontrar e debater os projetos apenas, um espaço para a gente pensar e defender a melhor saúde possível para os cidadãos e cidadãs de Campinas. Aí, a gente falar da situação, o próprio vereador Jota, também o vereador Haddad já citaram, a situação da saúde de Campinas. Campinas, o maior orçamento dentro das pastas da Prefeitura Municipal de Campinas é, de longe, o orçamento da Secretaria de Saúde. Hoje, ele abocanha 31% do orçamento municipal. É um valor tremendo, da ordem de 1,4, 1,5 bilhão de reais por ano. Um orçamento grande para qualquer critério comparativo, qualquer perspectiva, é um orçamento grande. Sem dúvida nenhuma, o SUS é a maior política de inclusão social da cidade de Campinas. É aquele serviço que está de porta aberta em todos os cantos da cidade, com centros, são 64 centros de saúde disponíveis, uma série grande de outros equipamentos, como hospitais, pronto-atendimentos, centros de especialidade. Então, é uma rede que permite muita inclusão social para muita gente, com todos os seus problemas. E é o principal problema apontado pela população nas pesquisas de opinião. Todas as pesquisas de opinião que a gente tem feito nos últimos sete, oito anos na cidade de Campinas apresentam a saúde como o problema número um da vida pública. É lógico que há outros problemas importantes, mas nenhum deles aparece tão frequentemente como a saúde. aparece o transporte público, a segurança pública aparece com muita força, a depender da região da cidade, ela até ultrapassa a saúde, mas, de modo geral, na cidade como um todo, a saúde é vista como o principal problema. A gente tem uma quantidade, feito eu falei, imensa de serviços próprios e serviços conveniados. A gente tem, se a gente for parar para pensar, o Hospital da PUC, o Serviço Saúde Cândido Ferreira, tem várias clínicas de especialidades que fazem atendimento de especialidades na cidade de Campinas. São mais de 50 parceiros que a Prefeitura tem e que trabalham como conveniados, além de mais de uma centena de serviços próprios dos mais diversos tipos, serviços de reabilitação, serviços hospitalares, serviços de atenção básica. Então, é uma rede muito complexa, muito grande, é uma temática extremamente complexa para qualquer um de nós vereadores aqui. Dominar essa temática é um grande desafio, um grande desafio. Então, eu acho que parte do trabalho que a gente vai discutir aqui no plano de trabalho é a gente trabalhar no sentido de facilitar a nossa compreensão dessa temática para que a comissão possa trabalhar melhor. Tem um detalhe importante na situação da saúde de Campinas, que, diferentemente de outras áreas, essa cidade tem um controle social extremamente ativo. Nós temos um conselho de saúde que se reúne duas vezes por mês, de forma regular. A gente, inclusive, busca e deseja se aproximar desse espaço do conselho, trazer os conselhos. Cada unidade de saúde tem um conselho local de saúde. É um espaço democrático, aberto, para discutir as unidades de saúde e o seu funcionamento. E é uma coisa singular. Não são todas as políticas públicas que têm. Opa, chegado o vereador professor Alberto, quero agradecê-lo. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Logo em seguida, eu passo a palavra para a Vossa Excelência. Vou só concluir aqui esse slide e, em seguida, eu abro a palavra para você. Mas cada unidade de saúde aqui dessa cidade tem um conselho, então, onde tem gente que debate, que reflete. Isso é, na minha opinião, um patrimônio do ponto de vista da representatividade, da democracia. E, por fim, é objeto, alvo de graves denúncias de corrupção na área da saúde. Isso não é brincadeira, isso não é uma coisa que a gente pode negar e negligenciar durante o trabalho dessa comissão. E essas denúncias gravíssimas, elas também, certamente, chegam aqui na comissão e vão ser, de alguma maneira, foco do nosso olhar também, que é parte do nosso trabalho de fiscalizadores. Vereador professor Alberto, concluído esse slide, se o senhor quer fazer uso da palavra. Posso continuar? Então, assim, o que seria o papel dessa comissão que eu quero propor para os colegas vereadores? Primeiro, evidentemente, é avaliar o que está no regimento dessa Câmara. Avaliar, propor projetos de lei nas áreas de saúde, previdência e assistência social, que é basicamente o que são as políticas sociais e saúde. Fiscalizar os serviços de saúde e assistência social próprios e conveniados da Prefeitura Municipal de Campinas. Acompanhar os indicadores de saúde. Eu acho que a Câmara pode se enriquecer muito se a gente tiver acesso regular aos indicadores de saúde. Existe, por exemplo, uma certa cultura no controle social, no Conselho de Saúde, da aprovação de relatórios regulares que mostram indicadores de saúde para os conselheiros, por exemplo. A gente aqui não costuma ter esse tipo de cultura aqui na Câmara. Eu gostaria que a gente conseguisse trabalhar no sentido de a gente, por exemplo, regularmente enviar aos vereadores os boletins epidemiológicos, os indicadores, a evolução dos indicadores de saúde, para que a gente possa sempre estar em dia com o que acontece na saúde dessa cidade. E todos os vereadores possam, que são membros da comissão, possam estar alertas aos problemas que aparecem. A Prefeitura Municipal de Campinas é farta na produção de indicadores de saúde. Na verdade, ela é uma prefeitura que foi modelo na produção de indicadores para o Brasil. Boa parte do que o SUS tem hoje nacionalmente de indicadores de saúde organizados foi copiado aqui de Campinas. É uma inovação que Campinas desenvolveu. E eu acho que a gente tem que se apropriar disso aí para que a gente possa falar olha, isso melhorou, isso piorou, isso está ruim, isso está bom, sem ser no achismo, que a gente possa partir também para além do achismo a gente ter dados que corroborem a nossa intervenção, as nossas colocações. E também um papel importante dessa comissão é ser um dispositivo de promoção de debate e formação nas áreas de políticas sociais e saúde para os vereadores e para o público mais amplo. A gente tem, então, feito, eu falei, uma temática muito complexa com muitas interfaces, com vários serviços, com muitos aspectos que podem ser abordados e a ideia é que a gente possa colocar o que a Câmara tem de disponível do ponto de vista da sua estrutura para fazer a formação e debate para a população e para os vereadores. Nós temos aí um patrimônio importante aqui na Câmara também, como a Escola Legislativa de Campinas, temos esse espaço aqui da Câmara com a TV Câmara, sobram para nós instrumentos que possam tornar o trabalho dessa comissão um trabalho muito mais útil para a população. E aí, nesse sentido, eu acho que é legal que todos os vereadores da comissão possam ser protagonistas desse processo, possam participar, possam indicar temas para serem debatidos, indicar convidados para participarem de discussões públicas, possam realmente se sentir 100% à vontade para que essa construção aqui seja uma construção intensa, uma construção bem feita e participativa para todos os colegas que quiserem contribuir. Então, do ponto de vista do trabalho, do dia a dia, a gente vai ter, lógico, as nossas reuniões, após consultar alguns vereadores da comissão, os vereadores da comissão, foi sugerido que ficassem as terceiras terças-feiras de cada mês. O vereador Alberto, particularmente, me pediu, por causa das questões, o doutorado dele. Hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo na segunda, mas a ideia é que seja na terceira terça-feira de cada mês, às 14 horas, sempre aqui na casa. Aí, a gente discutia a questão da assessoria técnica que a gente vai ter, que é uma das prerrogativas da comissão para se apropriar de toda essa complexidade, dos indicadores, etc. a gente discutir como é que a assessoria, é importante saber que tem o apoio às comissões, a gente discutir com o pessoal do apoio às comissões de que maneira a gente pode ter as nossas demandas técnicas como é que fala apoiadas pela coordenadoria de apoio às comissões. Então, a gente depois, a gente aprovando essa ideia aqui, a gente faz uma pauta de aspectos que a gente gostaria que a coordenadoria de apoio às comissões nos subsidiasse regularmente. Acho que é um trabalho que nós temos uma assessoria espetacular aqui na Câmara de apoio às comissões que tem muita condição técnica e de recursos para nos ajudar nessas questões. Tem uma agenda que eu quero propor para os colegas vereadores de visita regular aos equipamentos de saúde e assistência social do município. Inclusive, eu entrevistado semana passada, já me pediram na CBN, ao vivo, para olhar para algumas questões relativas ao Hospital Ouro Verde, ao Hospital Mário Gatti. Acho que são dois pontos que eu gostaria de visitar em nome da comissão num prazo mais exíguo possível, porque são dois equipamentos centrais e que estão com muitas queixas, muitos problemas em cada uma dessas situações. A ideia é que a gente possa, junto com a coordenadoria de apoio às comissões, fazer um pequeno relatório, que depois a gente vem encaminhar aqui para a Câmara, com base nas nossas percepções, nas nossas avaliações. Construir uma relação próxima com a Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde e a Ouvidoria do SUS. Quero propor para os colegas vereadores que, a partir da próxima reunião, a gente sempre faça um convite para a presença da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e da Ouvidoria do SUS com o jeito da palavra por parte desses órgãos, para que eles possam nos trazer os informes mais importantes. Então, o Conselho sempre vai ter algo a contribuir. Se a gente tiver a sorte de ter uma representação da Secretaria Municipal de Saúde também, ouvir a Secretaria, que é muito importante para o funcionamento do SUS. E, da mesma forma, a Ouvidoria do SUS, que é um órgão da Secretaria, não sei se os vereadores conhecem a Ouvidoria do SUS, mas é um órgão da Secretaria de Saúde que tem como função acolher as queixas que chegam aos munícipes e que fazem um trabalho espetacular também junto ao SUS Campinas no sentido de tentar enfrentar os problemas, as situações específicas, individuais, de pessoas que não conseguem acessar os seus direitos. E é um órgão da Secretaria de Saúde. Então, a gente trabalhar nessa questão de ter a presença dessas três entidades aqui sempre presentes nas nossas reuniões para que a gente possa ter, de fato, essas reuniões organizadas. De novo, feito o que eu falei, realização de debates, audiências públicas e reuniões extraordinárias sempre que for pertinente. Aí eu quero depois deixar aberto para os vereadores contribuírem. Propor uma parceria com a Escola do Legislativo de Campinas. Esse ano, nós estamos, por exemplo, com Conferência Municipal de Saúde em Campinas e Conferência Nacional de Saúde. Nós já tivemos a primeira pré-conferência na região norte no sábado e vamos ter uma série de outras pré-conferências. Eu gostaria que a gente pudesse, de fato, trazer as contribuições dessa conferência, fazer um processo formativo dos conselheiros, dos conferencistas junto da Escola do Legislativo de Campinas. Então, enquanto comissão, dialogar com esse importante instrumento formativo que a Recâmara de Campinas tem, para que ela possa realmente construir uma pauta junto conosco. E, da mesma forma, a TV Câmara. Eu conversei com o vereador Haddad, o vereador Jota, o professor Alberto, e mais cedo eu acho que a gente tem condições de dialogar com a coordenação e a direção da TV Câmara no sentido de construir uma grade de ofertas, de programação, que trate das questões da saúde das pessoas e da saúde pública também. Esses dois temas são temas diferentes, eu diria, um no sentido mais de utilidade pública, ensinar as pessoas questões da área da saúde, e outro mais para a gente abordar as questões da saúde pública da cidade, para que a TV Câmara possa também ser um instrumento para a Comissão de Saúde fazer essa defesa da saúde pública, que é o que a gente planeja, defende como objeto dessa comissão, mostrar, inclusive, os aspectos do SUS Campinas que dão certo, e não são poucos. O SUS Campinas, com todos os problemas que ele tem, e são muitos, e a gente vai enfrentar isso com muita vigor aqui na comissão, ele ainda assim promove muita coisa, garante muito direito, a gente tem muito trabalhador nessa rede, fazendo um trabalho muito bem feito, então a ideia é que a gente possa, junto da TV Câmara de Campinas, construir esse processo de valorização e de conhecimento mais amplo, divulgação, do trabalho que é feito pelo SUS de Campinas. É isso, esse é o desenho geral do que eu pensei para essa comissão, basicamente, estaria nesses tópicos aqui que estão no quadro, os principais elementos do nosso trabalho, e aí eu gostaria de abrir para os colegas vereadores poderem prosseguir. Boa tarde, presidente da comissão, vereador doutor Pedro Torinho, vereador Paulo Haddad, vereador Jota Silva, primeiramente, apresentar as minhas desculpas pelo atraso, e nessa semana, nessas duas últimas semanas, eu tenho recebido e-mails e também mensagens, não pelo WhatsApp, mas pelo Facebook, muita gente questionando o problema do Carlos Lourenço, da UPA do Carlos Lourenço, e se a nossa comissão pudesse fazer alguma coisa, algum trabalho nesse sentido, eu acho que seria bastante interessante, inclusive a pessoa que enviou uma mensagem para mim é da área da saúde e pediu que a comissão da saúde da Câmara fizesse alguma gestão, desse algum esclarecimento para que pudesse a população em torno tivesse alguma posição, algum acompanhamento técnico, etc. E outra reclamação foi em relação à Costa e Silva, a reforma que está ocorrendo lá, algumas pessoas reclamaram que o antigo postinho lá não tinha acessibilidade, não tinha, e eu estive, inclusive, entrei em contato com a Secretaria de Saúde para fazer esse levantamento, e agora que vem, porque eu estou falando especificamente com a Costa e Silva. A informação que eu tive é que no próximo dia 28, o Estado, os técnicos do Estado e do município estarão lá em loco a partir das 8 horas da manhã, e eu perguntei para o responsável se eu poderia trazer o convite para a nossa comissão. Ele se prontificou, está aberto, se qualquer um de nós só avisar com antecedência, porque tem capacete, equipamento, e lá, então, será feita uma vistoria das reformas que estão sendo feitas ali. Depois eu lembrei que exatamente essa data também é o dia da vistoria que haverá lá no transporte do BRT. É o mesmo dia, é dia 28, se não me engano, quinta-feira, às 8 horas, então, coincidiram as datas. Mas, de qualquer maneira, se alguém tiver interesse, é só enviar o nome para que possa fazer parte dessa comissão, que ali é uma parceria, o Estado com o município, das construções que eles estão fazendo. E a informação que eu tive sobre a acessibilidade é que eles estão resolvendo essa questão ali no postinho. Então, foram as duas, os dois casos específicos que eu recebi pedidos para que a comissão desse um olhar, estivesse atento para esses casos especificamente, mas eu imagino que é toda a cidade. Claro, as pessoas, a gente procura dar uma resposta pontual, mas acho que é importante essa comissão realmente estar acompanhando essas obras que estão sendo feitas. Obrigado. Excelente, vereador, professor Alberto. Eu já coloco, inclusive, em deliberação aqui pela comissão, aproveitando, para a gente já encaminhar, então, uma data, pode ser definida posteriormente, mas o compromisso dessa comissão de fazer uma visita à questão da UPA do Carlos Lourenço, a gente fazer também requerimentos de informação desta comissão que questionem e perguntem à Prefeitura Municipal de Campinas qual é o plano posto para essa UPA, qual é a previsão de inauguração. Eu também tenho um bocado de queixas que chegam para mim dessa questão da UPA. tem até um vídeo meu de 2016 e 2017 que tratava da conclusão da obra sem a abertura do serviço. Ali é um serviço que está já inaugurado, na verdade, há quase dois anos e, no abril, isso gera toda uma desassistência importante na área de urgência e emergência na cidade de Campinas como um todo, sobrecarrega os serviços e, especialmente, para a população da região sul e leste da cidade, que deixa de ter, fica ali toda vez, passa a ver a perspectiva daquele prédio funcionando e não consegue entender por que aquele prédio não é inaugurado. Eu acho que essa é uma das coisas que essa comissão pode abordar com bastante vigor. Então, gostaria de propor aqui para os colegas que a gente deliberasse no sentido tanto da realização de requerimento quanto de uma visita que a gente vai fazer junto da Secretaria Municipal de Saúde, a comissão vai oficiar a Secretaria Municipal de Saúde para que a gente possa entrar naquele prédio, conhecer, a gente chama o conselho e aí a gente dialoga para entender o que está faltando. Se os governadores estiverem a acordo. Minha parte. Perfeito? Perfeito. Então, está encaminhado essa questão, está deliberado aqui. Ah, eu preciso até a votação nominal, eu preciso ouvir a voz dos colegas dizendo sim e não se for o contrário. Sim, Paulo Haddad, sim. Também, sim. professor Alberto, sim. Perfeito. Estou aprendendo aqui os fluxos da comissão para a gente poder se organizar. Os dois colegas querem usar a palavra? Eu gostaria apenas de falar com relação ao plano de atividade da comissão que foi apresentado por vossa excelência e parabenizá-lo mais uma vez. É uma comissão que tem um trabalho enorme pela frente devido à grande demanda com relação à saúde. Mas um ponto aí me chamou a atenção que é com relação ao SUS. eu acho que cabe também a essa comissão fazer um trabalho de conscientização à população que, apesar dos pesares, apesar dos problemas, é o maior programa de assistência à saúde do Brasil e um dos maiores do mundo. E é claro que a população trata o SUS de uma forma negativa porque ela está lá na ponta, ela que sente as dificuldades, que sente os problemas, mas a população precisa também se conscientizar que sem esse plano então a coisa seria pior, seria horrível. O SUS é, sem dúvida, o maior plano de assistência de saúde do mundo. Então nós precisamos conscientizar a população que tenha, para que ela tenha consciência também desse detalhe. é claro que aí nós temos que buscar junto ao poder público, tentar amenizar esses problemas da população. Mas, repito, a população tem que ter uma maneira de ser conscientizada da importância do SUS para a nossa saúde. Perfeito, vereador Jota Silva. Acho que, não sei se contempla a ideia, essa ideia de valorizar o SUS nessa linha que a gente colocou aqui, de trabalhar em parceria junto com a Escola do Legislativo de Campinas e com a TV Câmara. Eu acho importante. Você acha que seria uma boa ideia? Eu acho uma boa ideia importante, é uma maneira de levar as informações às pessoas, porque, através da informação, a gente consegue resolver muita coisa. E muita coisa falta para a população a informação. Está até difícil de explicar, mas muitas pessoas, às vezes, elas não têm a consciência por falta da informação dos problemas e das vantagens do SUS, por exemplo. Perfeito, vereador Jota. Vereador Haddad. Vereador Pedro. Primeiro, saudar o meu amigo professor Alberto. Muito boa tarde, Alberto. Eu, com essa exposição sua, nesse plano de trabalho, eu me sinto contemplado. Eu acho que nós temos que trabalhar como entes fiscalizadores, mas eu acho que de tudo isso que foi colocado para que nós pudéssemos ter uma atuação mais efetiva, eu fiquei muito feliz pelo lado pedagógico da coisa. Por exemplo, nós vamos aí ter a escola do legislativo ao nosso lado. teremos também uma pauta junto à TV Câmara falando de saúde. Então, eu entendo, e Vossa Excelência sabe disso, a parte pedagógica. Eu acho que isso é extremamente importante, porque muitas das doenças que aí estão, se tratada ou diagnosticada, ou se tivéssemos aí uma atuação mais forte naquilo que tange à prevenção, com certeza o poder público seria menos onerado, com certeza teríamos menos pessoas padecendo de algumas doenças que muitas vezes elas não começam com um grau de intensidade, mas muitas vezes podem culminar até a morte da pessoa. Enfim, como tínhamos aí um exemplo bem simples para quem está nos escutando, campanhas contra a poliomielite, por exemplo, eram campanhas em massa que tinha lá o Zé Gotinha, sensibilizava a população, chamava a população para que as crianças fossem vacinadas e hoje nós erradicamos a poliomielite, então hoje nós não temos crianças, pessoas que sofrem de poliomielite. Então essa atuação que eu acho que você foi muito feliz na sua colocação em termos de nós trabalharmos com entidades ou com órgãos ou com ferramentas que possam trazer informações será muito importante para a gente. Além do que, como o próprio J. Silva já falou, valorizar, principalmente valorizar os profissionais que estão na ponta, que trabalham com o SUS, e falei isso fora do ar aqui com você, que muitos, isso não é incomum, muitas pessoas, elas se consultam em clínicas particulares ou aproveitam do seu convênio e vão fazer o seu tratamento no SUS. Por quê? Porque a qualidade do trabalho oferecido pela rede pública é de excelência. Então, parabéns, vereador, por todas essas colocações e que nós tenhamos a oportunidade de implantar tudo isso. Então, meus caros, postas essas considerações, eu gostaria de perguntar se a gente dá por aprovado esse plano de trabalho aqui para que a gente possa, em seguida, oficiar os órgãos aqui da Câmara e tudo mais, o Conselho, conforme o deliberado aqui. Professor Alberto, aprovado. J. Silva, aprovado. Paula Haddad, aprovado. E eu também, aprovado, com certeza. Bem, muito obrigado. Então, em seguida, a gente tem como terceiro item da pauta a discussão e votação do parecer exarado pelo senhor J. Silva, favorável ao PL 436 2012, que obriga as feiras e exposições que se instalarem no município de Campinas a promoverem, a proverem a acessibilidade para pessoas com deficiência e dar outras providências. O vereador J. Silva foi quem fez o parecer. Se ele quiser apresentar... Rapidinho, a própria emenda do projeto já fala dessa questão de inclusão social, para que as feiras, todas elas, tenham esse acesso, essa facilidade e mobilidade a todas as pessoas que possam ter interesse em participar desses eventos. O meu parecer, eu fui o relator e dei o parecer favorável. Perfeito. A gente já vai assinando aqui, então, conforme quiser. Segundo item, também um parecer do vereador... Quarto item, né? Do vereador J. Silva. Tem que aprovar o primeiro. Ah, tem que primeiro aprovar o parecer. Vamos lá. Eu voto favorável, né? Vamos lá. Tem um caneta aí? Eu também voto favorável. Professor Alberto, também favorável. Perfeito. Então, item 4. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor J. Silva, favorável ao PLO 156-2018, processo 227-253, de autoria do Carmo Luiz, do vereador Carmo Luiz, que dispõe sobre a fixação de cartaz nos prontos-socorros, hospitais, unidades de saúde, clínicas veterinárias, pet shops e assemelhados públicos ou privados acerca dos riscos da esporotricose em animais e humanos e da outras providências. Eu relatei também esse projeto, senhor vereador, com o parecer favorável, porque é uma doença que nos animais ela causa feridas profundas na pele, geralmente com pus que não cicatrizam e costumam crescer rapidamente e são doenças que podem ser transmitidas também aos seres humanos. Por isso eu dei o voto favorável na relatoria. Vereador presidente, Torinho, eu só queria saber como fazer isso, porque, pelo que eu percebi, tem muitos projetos, não estou dizendo que o projeto não é relevante, não é isso, mas existem muitos projetos de fixação de cartazes, como operacionalizar isso? Como operacionalizar isso? Porque não há espaço suficiente, não é? Então, como fazer isso? Não tem parede suficiente para... Então, não é que não é relevante o assunto, mas será que não teria que fazer uma racionalidade aí, dar espaço para avisos realmente que precisariam ser? Eu não sei, eu só tenho essa dúvida. Eu quero dizer que o seu bom senso é sempre muito importante aqui na casa, a esporotricose é uma doença que em seres humanos é bastante rara, eu não tenho ideia da incidência dela para animais, mas em humanos, eu lembro, eu tenho 12 anos como médico, a idade deve ter mais do que eu aí de trajetória, se eu ser sincero, eu nunca atendi um caso de esporotricose na vida, eu trabalho em pronto-socorro a vida toda, então realmente me parece um projeto que tem uma abrangência muito grande e de difícil implementação para um problema que é também importante, evidentemente, para aqueles que são acometidos e para a saúde pública da cidade, mas que talvez a gente tivesse outros caminhos. Eu fico com essa preocupação também, a mesma do senhor, nesse sentido, a gente sempre se questiona nessa questão dos cartazes, de forma muito... com a proliferação muito grande de cartazes, às vezes nossos estabelecimentos comerciais ficam parecendo uma... uma parede repleta de cartazes e qualquer coisa pode virar motivo para tomar multa pelos estabelecimentos, o que me incomoda um pouco também na nossa perspectiva. Eu também tenho essa mesma preocupação. Nós temos aí alguns projetos que eles são meritórios, sem sombra de dúvidas, eles estão dentro da legalidade, mas que ele causa aí um impacto, uma dificuldade, muitas vezes, do comerciante, da pessoa que está ali oferecendo o serviço, de se adequar a essa legislação. Eu quero aqui apenas registrar que eu não acho incorreto o parecer do nobre vereador Jota, porque ele faz também uma percepção aí de importância e que as doenças sejam, obviamente, conhecidas. Então, isso não há problema nenhum. O questionamento, eu queria ver mesmo dos profissionais que estão ali no dia a dia, para ver a relevância de dar espaço para esse tipo de informação, sendo que temos outras informações que a gente precisaria, que no cotidiano da população é uma realidade e a gente precisa informar. Então, é nesse sentido que eu estou dando o parecer contrário, apenas nesse sentido. Só quero, só rapidamente, senhor presidente, que, só para deixar claro que o projeto, o projeto não tem ilegalidade nenhuma, é um projeto legal, pertinente a esse problema da operacionalidade, vamos dizer assim, do projeto. Mas o projeto é legal e pertinente, por isso que eu dei o meu voto como relator favorável. A gente agradece, então, o vereador Paulo Haddad e eu também já seguimos a mesma linha do vereador professor Alberto, sem nenhum demérito aqui, ao parecer que foi exarado, mas, na verdade, a gente avaliando mais uma questão da operacionalização e das consequências disso para o comércio do dia a dia. Exatamente, Pedro e também professor Alberto, espero que o nobre vereador J. Silva entenda isso, a única dificuldade que nós vemos nesse projeto é a operacionalidade, realmente. Então, talvez, seja o caso do vereador, propositor desse projeto, rever alguns tópicos e ver como efetivamente está implantando, implementando esse projeto de lei. Talvez poderia ser feito até um panfleto de orientação para ser entregue de um modo geral, mas nós temos um problema grave que é o espaço mesmo, o espaço dos ambientes não permite todo, já pensou, se a gente for ocular todas as enfermidades existentes? Então, realmente, eu até fiquei surpreso com a sua declaração, porque o senhor nunca viu um caso desse. É uma doença típica, mas do trabalhador que está em alguns tipos de exposição que não são exatamente as exposições tipicamente urbanas aqui da cidade e tudo mais. É uma doença relativamente rara, ela é uma doença fúngica e esporotrixchenk é o nome do agente, mas ela, de fato, não é uma doença que a gente encontra com frequência. Não sei se o meu colega médico também, Paulo Haddad, já atendeu algum caso. Não, eu também não me recordo de ter atendido, não. Tá bom. Perfeito, então. Posto, o que o parecer foi votado também, não havendo mais assuntos a deliberar, eu pergunto aos vereadores se há alguma outra deliberação ou proposta a ser encaminhada para a comissão? Não? Não, não, tranquilo. Então, eu declaro encerrada os trabalhos da comissão, agradecendo muito aos colegas vereadores professor Alberto, J. Silva e Paulo Haddad que aqui estiveram. Muito obrigado. O japonesinho, o japonesinho fica atrás. O que é? O japonesinho, o japonesinho fica atrás de tudo. O japonesinho fica atrás de tudo. muito bem, nós acompanhamos agora a reunião da comissão de política social e saúde, essa comissão presidida nesse novo bienio pelo vereador Pedro Tourinho que está aqui ao meu lado. Nessa primeira reunião o senhor apresentou um plano de trabalho dessa comissão. O que dizer a respeito dessa primeira reunião? O senhor ficou satisfeito com o resultado? Fiquei muito satisfeito, o vereador J. Silva, o vereador Paulo Haddad, o vereador professor Alberto que estiveram presentes, deram uma grande contribuição, se envolveram com a proposta do plano de trabalho, se comprometeram em construir conjuntamente esse processo de trabalho nesses próximos dois anos, então eu estou extremamente satisfeito, acho que essa comissão vai poder dar uma contribuição maior, cada vez maior para a defesa do sistema único de saúde, para a defesa da saúde dos campineiros e campineiras, para abordar um tema que é tão sensível e tão delicado como a saúde nesse momento da nossa história. O senhor disse durante essa reunião sobre os valores justamente da Secretaria da Saúde, um dos mais altos orçamentos aqui da cidade de Campinas, como fiscalizar justamente esse orçamento? Então, de fato, é disparado o maior orçamento, um dos itens, os tópicos do plano de trabalho é a gente dialogar no sentido de obter uma assessoria técnica que nos subsidie com um olhar constante, cuidadoso a respeito da execução, do empenho, de todo o processo que é realizado de realização, de uso desses recursos que são muito altos. A gente tem mais ou menos um bilhão e meio de reais por ano, um bilhão e meio de um orçamento que é de pouco mais de cinco bilhões, então, na verdade, aproximadamente um terço do, mais ou um pouco menos de um terço do orçamento municipal vai para a área da saúde e, sem dúvida nenhuma, então, se trata de um gigante que precisa ser observado com muito cuidado. É uma tarefa que a gente vai compartilhar com a coordenadoria de apoio às comissões aqui da Câmara e trabalhar para que possa ser o mais consistentemente executada de forma pública e que as pessoas também que assistem à TV Câmara possam progressivamente se apropriar desses aspectos também, vamos dizer, mais burocráticos do orçamento da saúde. E quais são as suas expectativas para o futuro dessa comissão, das próximas reuniões? Bem, agora a gente vai encaminhar essa pauta de trabalho que a gente aprovou aqui, esperamos já, de pronto, propor algumas atividades conjuntas com a Elecamp, propor que é a Escola do Legislativo de Campinas, propor algumas atividades junto da TV Câmara e, certamente, ir acompanhando o sistema único de saúde da cidade durante esse próximo mês com algumas visitas em alguns equipamentos públicos que vão ser devidamente publicadas e anunciadas também. Tá certo, muito obrigado, uma boa tarde, vereador. Uma boa tarde, eu agradeço. Este, o vereador Pedro Tourinho, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, que falou aqui, gentilmente, conosco da TV Câmara Campinas. Você fica agora com a nossa programação, agradecendo a sua audiência, é claro, e lembrando que logo mais às seis da tarde tem a reunião ordinária lá no plenário da Câmara aqui do lado. Fique com a nossa programação, uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.